Carlão, mestre, na sua visão, entre os nomeados para ministérios, qual você vê com maior preocupação? Então, eu acho que é muito cedo ainda para falar, mas o loop lá da Previdência é um que começa a incomodar, certo? Aquele dali começou a falar de rever reforma da Previdência e reforma trabalhista. Eu não coloquei nada na abertura de mercado, não coloquei nada em compondo a tese. Por quê? Porque nesse momento ele ainda está blá, 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 muito, sem nada aconteceu ainda, sabe? Muito começo. Mas, assim, se ele começar a tomar medidas nesse direcionamento, a gente vai começar a ver isso aparecer na abertura de mercado, no compondo a tese. Por quê? Porque não acho que você consegue viabilizar esse tipo de coisa passando pelo Legislativo, mas é um incômodo, é uma pentelação, é mais uma extinção de saco, certo? É mais uma incomodação em prol de tentar mudar algo que claramente funciona bem, certo? Dá para melhorar a reforma da Previdência? Claro que dá, mas não na direção que eles querem fazer, certo? Dá para melhorar a reforma trabalhista? Dá, mas também não na direção que eles querem fazer. A reforma trabalhista passou consideravelmente alinhada com o esperado, certo? O que eles querem é justamente aquela palhaçada de tentar limpar o que foi feito pelo Temer, para carimbar nome nas coisas, que é um besterol do caramba. Mas assim, dependendo do que ele começar a comentar e de como a gente vê o reflexo daquilo no Legislativo, aquela dali é a parte que mais me incomodaria. Retrocesso em reforma trabalhista e retrocesso em reforma previdenciária seria uma pentelação, certo? Com relação ao Haddad tem se mostrado no direcionamento que eu acho pouco preocupante. Se vai ter capacidade de fazer ou não, são outros 500, se vai efetivamente tentar fazer isso com força ou não, outros 500. Mas como no que tange o Haddad e a Fazenda, nesse momento a parte que mais me incomoda é ser o governo, o Lula começar a meter o B dele direto e vai passar e passar por cima dele toda vez. Só que se isso acontecer, eu não acho que vai ficar de leve. Eu acho que vai gerar uma guerra interna animal. Então, o Lupe está alinhado com o presidente no que tange rever as reformas. O Haddad não parece estar alinhado com o Lula no que tange equilíbrio fiscal, déficit, gasto do governo e por aí vai. Então, a parte do Lupe me incomoda, mas por que aquilo ali tem a fome e a vontade de comer? O ministro está com vontade de fazer exatamente o que o presidente gostaria. Então, tem um estímulo a mais de botar a força política naquela direção. Me passa a impressão de que, se for tentado com mais coisas mais agressivas, mais relevantes no caso da Fazenda, vai começar a travar o processo, porque os lados não vão estar casados na decisão. E aí é ver o quanto o Haddad vai ceder a biografia dele como ministro da Fazenda para o Lula fazer o que bem entender. Essa primeira passou, entendo como algo pontual a princípio, porque podia causar algum nível de convulsionamento por greve de... Entendo assim, entendo o porquê que o Haddad não está berrando, não acho que deveria ser feito. Mas entendo o porquê que o Haddad não está berrando, porque poderia causar algum nível de convulsionamento por greve de caminhoneiro e por aí vai. Mas assim, mais cedo ou mais tarde, vamos bater de frente. Se o Haddad fizer o que ele está falando, o que vai fazer? Mais cedo ou mais tarde, vamos bater de frente e a gente vai conseguir ter uma noção. Disparado até o momento, o loop é pior, é o que mais me incomoda ali, do Ministério da Previdência, se não me engano, alguma coisa assim, tá? Até para a típica. E aí